O Brasil é uma cidade chamada Paracu, e trabalhamos também com a irmã. Um dia estamos numa cidade, num bairro, numa cidade perto de Paracu, e trabalhamos com aqueles que estavam interessados, e estudamos com eles, e de um dia fomos lá, uma situação aconteceu, uma situação muito ruim aconteceu, um dos filhos daqueles que estão estudando conosco se perdeu, porque ela, talvez, eles disseram que foram os bandidos que pegaram a criança, oramos, e um dia, quatro dias depois, foram descobertos quatro crianças com a criança só que se perdeu. E quando estávamos orando, a criança começou a chorar, começou a chorar, 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 e disse que ela quer sair, que ela quer ver seus pais. E naquele dia, ela começou para gritar, enquanto a gente estava orando aqui, e nós falamos para eles que Deus vai fazer um milagre. E quando nós continuamos de orar, nós tínhamos a certeza que Deus vai fazer alguma coisa. E naquele dia, no domingo que seguiu cedo, nós ligamos para saber como que a situação está, nós voltamos para lá, e todo mundo, todos os habitantes daquele bairro, vieram e começaram para festejar, porque a criança foi encontrada, e todo mundo, aquele bairro, todo mundo está dizendo que o nosso Deus é muito poderoso. Jesus.